Salmos 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu gramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que se despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, reteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua que me pega no paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvardei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e teme-o. Todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que eu teme. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão. E todos os que descem ao posse e prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falarás do Senhor, de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Porquanto ele o fez. Se você quer ler a Bíblia comigo, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus!